Eu tirei um tumor aí de 4.7 da cabeça. A oncologia é a especialidade mais desafiadora dentro da medicina. Mas um problema seríssimo com o nosso querido da UTI. A paciente que tá operando, precisa do homem, tem o resíduo de rim. Tô muito preocupada. Cada paciente, ele é muito único. É o tratamento de escolha, retirada do útero. A missão do médico é tratar, amparar e, se possível, curar. Mas, infelizmente, muitas vezes, isto não é mais possível.